E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Bom, o vídeo que eu postei ontem gerou muita pergunta, muita pergunta mesmo, sobre questão de custo de vida, tá? Caiu tanto esse tipo de pergunta que o YouTube chegou a considerar como se fosse spam. Então, nem sequer aparece nas listas para os outros porque caiu direto na caixa de spam de tanta pergunta que teve sobre questão de custo de vida e de quanto trazer para Portugal, tá? Então, vou falar disso, vai ser um pouquinho demorado talvez o vídeo, porque é muita informação, porque eu vou citar por cima, tá? Então, vamos lá. Como eu morei em duas regiões de Portugal, né? Morei na região de Lisboa e agora eu estou morando aqui em Porto, São custos de vidas diferentes, tá? Em situações diferentes, tá? Porque em Lisboa eu morava sozinho e tinha um salário bem menor do que eu tenho aqui no Porto, tá? Então, são coisas bem diferentes, tá? E aqui eu moro com a minha mulher e ela também trabalha, tá? Então, são coisas completamente diferentes. Então, é para vocês terem uma ideia do que cada um pode vir até de custo, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar mais se tu vai vir com pouco dinheiro, tá? Porque é o que a maioria acaba vindo, né? Com pouco dinheiro, né? É muito dinheiro para o Brasil, mas é pouco dinheiro para cá, né? Converte com essa moeda aí a 3,70 e poucos, acaba sendo muito pouco dinheiro, tá? Então, vamos por partes, né? Se tu vai ficar em Lisboa, região de Lisboa, né? Perto de linha de metro. A renda, eu vou falar de um quarto para uma pessoa só, é 250, 330, é a média, tá? É muito caro, subiu muito a renda dos apartamentos, dos quartos, subiu demais, porque é muito mais estrangeiro vindo morar para Portugal, principalmente brasileiro. É muito, é muita gente estrangeira vindo, é muito mesmo. Então, a maioria acaba indo para Lisboa, né? E região, e acaba sendo muito caro. Só que, se tu pegar a linha de Sintra, né? Indo ali para Algueirão, Meio Martins, né? Que é a parte perigosa, né? Perigosa o quê, né? Tem mais africano e... A quantidade de assalto acaba sendo mais para essa região também. Mas é bem menor, nada comparado ao Brasil, né? Estou falando em comparativo aqui para Portugal, tá? Tu acaba encontrando apartamentos por 400 euros, com dois quartos. Lembrando que o cara que chega do Brasil, é a mesma coisa que nada aqui. Podem ficar brabo, podem, né? É a mesma coisa que nada, tia. Porque tu vai chegar aqui e tu vai pegar um telefone para ligar para ver um apartamento. Eu fiz isso. Tu vai ligar para ver um apartamento, um quarto, o cara vai dizer... Se o cara for português, ele vai dizer, não tem. Ah, mas eu vi no anúncio, entrou ontem no OLX. Ah, não tem, mas já arrendei. Por quê? Porque ele não sabe se tu é uma pessoa de bem que está vindo. Ele não sabe. E está certo. Porque ele liga a televisão, a recorda aqui, e ele só vê bandidagem. Ele olha aqueles programas tipo Cidade Alerta e só vê as bandidagens do Brasil. O que ele vai pensar? Opa! O cara que está vindo do Brasil, está vindo para roubar também. Tá? Tem outro fator também. Tem muito brasileiro que arrenda as casas aqui, e vai lá, dá uma trovada no proprietário, arrenda o apartamento, paga lá 400 euros, e vai lá e tira toda a mobília do apartamento e vende. Não adianta, vão te pegar. Vão te pegar, porque o cara fica com uma cópia do passaporte, vão te achar. E tu não vai ganhar muito dinheiro, porque tu vai vender todas as coisas de um apartamento, tu vai tirar no máximo mil euros. Então tem muito disso. Então é muito difícil de alguém pegar e arrendar um apartamento mobiliado para um brasileiro, por causa desses acontecimentos. E o que eu estou falando não são casos isolados. Tem gente que faz só isso. Mas são pegos. Acabam sendo pegos. Não é que nem no Brasil que... Então é muito difícil. Se conscientizem que é bem difícil de tu conseguir um quarto, tu te estabilizar. Daí entra o fator de tu pegar e arrendar um quarto, um canto e começar a trabalhar num outro canto da cidade. Daí tu começa a procurar um outro lugar. Então não não te joga para arrendar apartamento de cara. Principalmente se tu for vir com mais pessoas. Tenta procurar um quarto. Se vai vir tu e a tua mulher, tenta arrendar um quarto para um casal. sem contrato. Para ver se tu vai trabalhar ali perto. Porque senão é complicado. Aqui para a região do Porto. Um T... Aqui tu foi um Gaia, né? Pegando o Gaia. Tu consegue arrendar um apartamento por R$300, R$350. T1, T2. Tranquilamente nesse valor. R$350 até mobiliado. Quarto. Passou de R$200, Passou de R$200, Estão te roubando aqui no Porto. Literalmente isso. Passou de R$200, Estão te dando uma facada. Porque em Gaia tu consegue ter 0 a R$220. O custo de vida no Porto acaba sendo bem menor. Até porque é bem menor. Até as regiões aqui são menores. Lisboa é um pouco maior. Então se tu vai ter carro, tu vai gastar mais com gasolina. Gaia acaba gastando menos. Gaia, Porto, porque é tudo bem menor. A cidade do Porto é bem pequena. É bem pequena mesmo. Então o custo de vida aqui acaba sendo menor. E tem menos emprego também. Se comparar a Lisboa, que é uma população bem maior. Então tu vai ter que colocar na balança. Pegando esses custos, tu pega o teu computadorzinho, o teu celular, se tu não tem computador, entra dentro do mercado, no Continente, do Lidl, do Jumbo, e começa a olhar os preços que tem. Olha os encarte. Pega um papelzinho, uma caneta, e anota mais ou menos o que tu acha que tu vai comer, baseado no que tu come em casa. Não é eu que vou dizer para vocês o que vocês vão gastar vindo para cá. E ninguém, ninguém vai dizer o que vocês vão gastar. Porque tem que estar na consciência de vocês. E quanto tempo vocês vão demorar para se estabilizar, porque eu não sei qual é a profissão de cada um. Eu também não vou estar respondendo para engenheiro, para massagista, para prostituta. Não vou, eu não vou dizer, porque eu não sei, eu sei da minha profissão. Com os meus critérios, com a minha maneira de conversar, o que, não adianta tu ser um profissional, tu tem que convencer a pessoa a te contratar. Tá? O primeiro emprego é o mais difícil. Depois, tu vai pegar a maneira deles falar, de se comportar, tu vai ter uma referência aqui no país, porque o que tu mais precisa é ter referência profissional no país que tu está morando. porque senão, tu não vale de nada. O que adianta tu dizer que tu trabalhava no Brasil com banho e tosa? Tá? O que mais tem é brasileiro contador de história, Kitia. Então, não vale nada. Mas se tu está aqui, tu já trabalhou em Lisboa e não sei aonde, com banho e tosa, pô, o cara já vai olhar, o cara já trabalhou com banho e tosa, né, em tal lugar de Lisboa, o cara nem vai ligar. Ele vai te chamar porque ele já vai pensar, o cara já tem a noção de como é o trabalho aqui. Tá? E detalhe, né, acabei de falar, ele não vai ligar para outro lugar, mas ele, na maneira que tu vai trabalhar, ele já vai saber. Porque os portugueses já estão calejados dos brasileiros contadores de história. Tá? Eles vão olhar e já vão saber se o cara é contador de história, né, já estão acostumados da conversinha do brasileiro, tá? Do jeitinho brasileiro. Aqui também tem o jeitinho português, tá? Não é muito diferente do Brasil, não. Mas, o jeitinho brasileiro tem uma malandragem extra, sabe? Então, tem isso também. Então, vem consciente que o teu primeiro trabalho vai ser bem difícil, tá? Tem gente aí que vem, fica seis meses e não consegue. Tem gente que vem uma semana e consegue, sabe? Tem gente que chega aí com 20 euros, já teve gente que eu conheci que chegou com 20 euros e começou a trabalhar. Não sei nem como passou por migração. Eu, quando eu fiquei sabendo, como é que tu fez uma coisa dessas, né? E assim também, teve gente que veio com 5 mil euros, passou seis meses sem trabalhar e acabou voltando pro Brasil. sabe? Tem muito disso. Tem muito, tem muito mais gente que vem com muito dinheiro e volta pro Brasil, tá? Porque, né? Faltou outros tipos de planejamento. Não adianta tu trazer dinheiro, tu tem uma profissão legal e tu não pesquisar o mercado. Não adianta, Tchê. Não adianta. Daí volta pro que eu te falo, né? É papel, é caneta, é organização, é planejamento, tá? Vem consciente também que tu vai chegar aqui, Tchê, e tu vai ter que daqui a pouco tu vai, ah, tu vem com é eu, a mulher e mais três filhos. Tu não vai alugar um quarto nunca, tu vai ter que alugar um apartamento, tá? Então tu vai ter que vir com muito mais grana, muito mais bem preparado pra trabalhar, muito mesmo, com uma reserva de dinheiro bem maior. Então assim, ó, eu não vou gravar videozinho iludindo, ah, vem que tá barbada, que é fácil. É muito mais fácil que o Brasil. É muito mais fácil. Porque no Brasil tu, aqui o difícil é tu conseguir um emprego. Depois pra te manter e conseguir as coisas e comprar, meu Deus, não compara, não compara. Não, não, não existe maneira de tu comparar isso com o Brasil. Não tem? Porque é muito mais fácil. Tá? Tu vai ter uma qualidade de vida que tu nunca teve no Brasil. Principalmente na questão de tranquilidade. De poder sair de casa, deixar o carro, ir pro trabalho, e sair do trabalho 12 horas depois, e tu não vai nem te preocupar se o carro vai estar lá. sabe o que é tu poder deixar o GPS no carro e saber que o vidro não vai estar quebrado, de não precisar estar com alarme. Ligado? Ah, podem roubar? Pode, pode, com certeza. Mas a chance é bem menor. Ah, mas não tem assalto a banco? Tem! Tem! Me fala um país do mundo que não vai ter assalto a banco. e Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo e tem bastante. Nada comparado ao Brasil, mas tem. Então, essas coisas vocês vão ter morando aqui em Portugal. Mas tem que estar muito bem organizado. Se a pessoa vem sem residência, sem documentação, é mais complicado. É bem complicado. Eu até vou gravar um vídeo com a minha mulher pra ela falar também da dificuldade que ela teve pra conseguir o emprego dela. E ela tá aqui há sete meses. Faz um mês que ela conseguiu emprego. Aqui no Porto. Então, não é fácil. Não é fácil. Depois consegue um emprego, parece que todo mundo começa a te ligar, né? Queria te oferecer um emprego. Foi o que aconteceu com ela. Tá? Então, custo de vida. Pega como base esses valores de apartamento que eu falei. Lisboa, um apartamento. Fala Lisboa mesmo. é 450 saindo ou de velas, que já não é Lisboa, é 450. E tu vai pegar ali, Lisboa mesmo, é 700 euros pra mais. Ou seja, é quase 1.800 reais. Um mês, né? Se tu chega sem documento, sem enfiador, é três meses que tu vai pagar pra conseguir arrendar. Não é fácil. Então, custo de vida. Faz o que eu tô dizendo. Tu pega ali, ó, Media Market, tu pega o site do Jumbo Box. E olha os preços de máquina de lavar roupa, de fogão e frigorífico. Porque se vocês arrendarem um apartamento semi-equipado, vocês vão ter que comprar essas três coisas. Tá? Também tem as lojinhas de usados, né? Daí entra a questão de tu vai lá com 300 euros, tu compra um frigorífico, um fogão, né? E uma máquina de lavar. E se estraga, onde é que tu vai arrumar? Né? Tu não conhece, né? Eu que tô aqui há dois anos, quase, não conheço. Então, eu te aconselho comprar novo. Que também não é tão caro. Né? Com frigorífico, 200 euros, tu compra um duplex. Mais 300 euros, tu compra uma máquina de lavar, tudo com dois, cinco anos de garantia. Tá? Fogãozinho, tu compra aí. Isso aí eu não sei, mas tu compra barato. E com dois anos de garantia, no mínimo. Tá? Então, vem preparado, com a cabecinha preparada, né? Dependendo da profissão, tu vai pelear e tu não vai trabalhar na tua área, no começo. Né? Deixa o salto alto no Brasil, tá? Desce de salto alto, um pouquinho de modéstia, ajuda muito, tá? A mulherada, esquece aqueles esquemas de maquiagem toda hora. Eu sei que é difícil entrar na cabecinha, porque é barato. Esquece aquele perfume, né? da Carolina Herrera, a Dolce & Gabbana. Esquece um pouquinho. É barato. É 50, 80 euros o perfume. Só que, depois, pode faltar pra comida. Então, esquece um pouquinho. Aqui, o pessoal não dá importância pra maquiagem, pra batom, se tá com cabelo com chapinha, com luz, o pessoal não dá importância. tá? Pensa, né, no teu início de vida, vem planejado, não vem com a cabecinha de comprar carro de 500 euros, porque tu não vai saber onde andar, arrumar, tá? Se eu encontrar um mecânico brasileiro de confiança, eu vou tá divulgando, mas, por enquanto, eu ainda não conheço, tá? Então, esquece comprar carro, né? No meu ponto de vista, né? Esquece vir comprar carro, porque tu vai comprar carro, daí tu vai lá pagar 500 euros, daí tem mais um imposto anual de 80, daí tu vai gastar mais 80 euros de gasolina por mês, daí estragou um pneu, né? É dinheiro, cara, tudo é dinheiro. Tu tem que tá bem organizado, tá? deixa essa maniazinha de brasileiro, de querer comprar carro assim chegar, tá? Pensa assim, ó, foco nas coisas, mais vale, se vintuir a tua mulher, vocês gastar 60, 70 euros com cartão mensal de transporte do que tu gastar 80 de gasolina, porque, se tu vai morar na região de Lisboa, não é só gasolina que tu vai gastar, e não é só um imposto anual, tem uns parkings que tu vai ter que pagar, dependendo do lugar que tu vai trabalhar, tu vai gastar ali, ó, 7, 8 euros por dia de parking, é dinheiro, cara, soma por mês, soma por ano, soma tudo por ano, pra ver como faz diferença, custo de vida, calculem, tá? Vocês, calculem, eu passei, falei, né, ao longo desses mais de 17 minutos, eu falei, no nome de vários mercados, várias lojas, pesquisem tudo isso, olhem, que você, vocês, montem o seu custo mensal, entra no site do OLX, olha lá, quarto, olha apartamento, olha região, abra o Google Mapas, olha o lugar, olha onde é que tem mais lagos de emprego, procura, né, um lugar pra morar, onde vocês veem maior quantidade de emprego pra área de vocês, e daí, montem o custo de vida de vocês, tá? É simples assim, tá? E outra, não existe só Porto e Lisboa, tem Coimbra, que é um lugar bem legal, tem Guimarães, mais pra cima, tem região do Algarve, se tu saber mais ou menos, tu consegue trabalho pro ano todo, tem mais os interior, que tá faltando muita mão de obra, principalmente pro campo, tá? Tem a região de Évora, que tá crescendo bastante, tá? Tem a região bem pro norte de Portugal, que tem bastante indústria, então, pesquizem, olhem os sites de notícias daqui de Portugal, tá? E tentem a todo custo, a todo custo mesmo, tentem contatos aqui em Portugal, na área de vocês, ou uma área que vocês queiram trabalhar, que possa facilitar a vida de vocês quando chegar aqui, tá? porque não é fácil com isso, tá? Requeram muito mais coragem do que ficar na comodidade do Brasil, né? Porque é cômodo, o Brasil não é fácil, o Brasil é extremamente cômodo, né? Porque tu tem parente, tem teus amigos, tem a tua história, tem referência, e tá tudo lá, tá? Então, acaba tendo aquele engano de facilidade, tá? Mas é cômodismo só, tá? Então, desculpa o vídeo longo, mas teve muita gente perguntando de custo de vida, eu, antes de sair do Brasil, eu fiz isso, que eu falei pra vocês durante esses 19 minutos, eu calculei o custo de vida que eu ia ter aqui em Portugal, pra mim deu certo, tá? O que eu tô falando é o que eu fiz e o que pra mim deu certo, tá? Então, eu espero que vocês façam o mesmo ou pensem, né? Parecido, pra calcularem o seu custo de vida aqui em Portugal, tá? Eu tenho bastante vídeo de compras, olhem os vídeos de compras que eu fiz, eu até fiz uma playlist só de vídeos de compras, então, olhem isso, calculem o que vocês vão gastar e se organizem, tá? Um abraço a todos e até mais, tchau! Tchau!